Bom pessoal, estou aqui na edição do Jazz Trompete Festival de 2022 e aproveitando o tempo para encontrar amigos, fazer novas amizades, conhecer pessoas e eis que eu encontrei o Rodolfo Guilherme, uma pessoa que eu já conheço, trompetista que eu conheço já faz um tempo e sou muito fã do trabalho dele, acompanho ele nas redes sociais. Hoje de manhã foi convidado lá, foi dar uma canja lá com o Greg Diesbert e mandou bem pra caramba. Fiquei orgulhoso dele, porque de manhãzinho eu ganhei o CD dele, vou mostrar o CD para vocês daqui a pouco. Então a minha conversa de hoje, papo de trompetista, que é conversa com o trompetista, aliás, vai ser com o Rodolfo Guilherme. Bom, bicho, primeiramente agradecido sempre por esse convite e admiração recíproca em todos os sentidos. O que eu sei da sua história, eu já te vi tocar também, a gente já se conhecia, só não nos conhecíamos de perto. Mas essa é a graça, inclusive, de um festival como esse, que nos possibilita esse contato. Verdade, verdade. Que é tão rico em todos os sentidos, porque a gente aprende com a história, a gente aprende com a parte técnica do instrumento, a gente aprende com a música que estão fazendo aí, né, todos nós. E é engraçado, gente, né, que nem eu conversei com o Augusto França, eu conheci o Augusto França, da Spock Frego e tal, né, mas não conhecia ele pessoalmente. E a gente bateu um papo, segunda-feira, cinco minutos depois, parecia que a gente é amigo há anos, assim, né. Até piada já rolou aí e tal, tô pegando no pé dele com algumas coisas, só de olhar pra ele já sabe que eu tô pensando naquilo, né. E é muito bom, né, cara, muito gostoso, né, a música, ela tá acima de tudo, né, pra gente, né, cara, é um negócio muito louco, né, Rodolfo? E ela conecta as pessoas de uma forma independente de qualquer coisa. É. É tão louco isso, por exemplo, um exemplo da minha experiência, tô com o nenê lá, o nenê, 74 anos, bicho. O cara já tocou com o Deus e o mundo, viajou o mundo inteiro. Ele é dois anos mais velho que o meu avô. Então, assim, é muito legal isso, essa... e outra, acabou de sair daqui um peruano, diante da cabine aqui. Isso. E a gente encontra gente do mundo inteiro, né, e a música nos conecta, né, e coloca na mesma vibração mesmo. Exato, exato. Não é só essa questão do evento físico, as pessoas estarem aqui, mas esse pensamento em comum, ele fortalece, né. Exato. É muito interessante isso. Exatamente, é muito, é maravilhoso. Bom, mas vamos falar de você. Rodolfo, a primeira pergunta, a pergunta que eu faço sempre pra todo mundo é a seguinte. quando tudo começou, onde tudo começou, né, e como tudo começou até chegar no trompete? O trompete foi seu primeiro instrumento, conta pra gente um pouquinho, fala um pouquinho da onde você veio. Bom, eu sou de Camburri, que é uma cidadezinha, hoje tá com 25 mil habitantes mais ou menos, que é extremo sul de Minas, foram dias ali, eu comecei com flauta doce aos 8 anos de idade, não vim de família de músicos, não tem absolutamente nenhum músico na minha família, a não ser meu primo que é da minha idade, a gente começou junto. Então, antes da gente não tinha nenhum músico, comecei a flauta doce pela prefeitura. Oito anos de idade, fiz um ano de flauta doce e mudou o mandato, caiu a aula e fiquei, meu pai comprava CD daqueles peruanos, que ficavam em pracinha de interior. Isso aí, isso aí, isso aí. E eu tinha flautinha doce e ficava tirando as musiquinhas, esperando lá. É, Titanic, Bad, essas coisas lá. Então, eu fiquei nessa, durante esse mandato, ele trocou o mandato de novo e voltou a aula de música. Só que quando eu voltei, eu já tinha uma percepção um pouco mais aguçada, trabalhada, porque eu fiquei desenvolvendo nesse tempo e eu já sabia ler um pouco de partitura. Daí, o professor falou assim, vai lá no seu Drauzio, que é um senhorzinho, alfaiate, sabe esses comoduzinhos assim? Ele era maestro da banda de coreto. Olha que legal. Vai lá no seu Drauzio e pega um pistão e traz aqui. Eu cheguei lá de noite, segunda-feira à noite, assim. Cheguei lá naquele comoduzinho assim, de trompa, tendo lá na parede, uns trombones velhos, partitura pra todo lado e os ternos e tesoura, linha, tudo misturado, assim. E eu falei, ó, o professor pediu pra eu buscar um pistão aqui, pra levar lá. Daí eu peguei esse estojinho velho, mas eu nem sabia, eu confesso que eu fui sem pretensão nenhuma, assim, eu não sabia de nada. Cheguei lá e falei, ó, tá aí, abriu assim, você vai tocar isso aí. Eu falei, ah, tá bom. Eu tinha 13 anos. 13 anos, maravilha. 13 anos. Cambuí. Cambuí. Eu passei por lá já, pra ir pra minha cidade, aquela cidade que eu morei em Minas. É, subir o Fernão Dias é inevitável. Isso mesmo, isso mesmo. E eu comecei com 13 anos, eu já toco a trompete, eu lembro que ele colocava a mão, assim, e ele não é trompetista. Só que a banda, banda de coreto, já, tudo senhor, de idade, tava com a banda, já tava uns morrendo, outros parando de tocar, precisava de trompetista. Então, foi algo, e nessa mesma semana que isso aconteceu, foi porque o meu primo, como eu te disse, ele tinha ganhado um saxofone do pai. Um saxofone alto, ele começou a tocar, daí esse professor viu, falou, ah, vou dar um jeito desse malar aqui também, tocar alguma coisa, né? Porque eu não tinha instrumento, não tinha condição de ter instrumento, nada disso. Ele pegou o instrumentinho da bandinha lá e o trompete foi aí, 13 anos eu comecei. É, posso seguir? Pode, pode, não, segue, 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 eu acho que aí depois já veio, começou a vir referência. É, porque na mesma cidade tem um bom saxofonista que foi um professor muito importante pra mim. Legal. Chama Luciano Lambert. E tinha uma escola que chamava Música Livre e tinha uma orquestra experimental, que, com uma cidade pequena, tinha poucos músicos, mas é uma cidade muito cultural. Severino Araújo vivia lá, cara, com 14 anos eu toquei com essa orquestra, tem o Paulo Moura. Paulo Moura. É, bicho. Você sabia que o irmão do Paulo Moura era trompetista? Não, sabia. Se eu não me engano é Sebastião Moura. Olha só. É, eu... É vivo ainda? Não, já faleceu há muito tempo. É que eu tinha muita amizade com o Maurílio, né? Sim. E Gilberto Gagliardi. Sim, sim, sim. E eles eram da mesma época, da mesma turma. Então, assim, Bocato, bicho, conheci uma galera lá na minha cidade. E essa orquestrinha tinha um repertório muito legal. Então, foi aí que eu conheci o Emeto Pascual, foi aí que eu conheci o João Donato, foi aí que eu conheci o Herbie Renko. Foi aí que eu tive contato com a improvisação. Primeira, não assim, não como improvisação, mas eu vi o que que é, ah, tá, música popular, aquela coisa, improvisar. E eu, ali, já me apaixonei, né? Aí você já começou a... Até, deixa eu ligar até uma coisa que tem um pouco a ver com você, até. É, em 2006, não lembro se foi, acho que foi o primeiro encontro de Bocaz, Tatuí. Ah, certo, certo, lembro, lembro. Eu fui, eu nunca tinha assistido a Big Band, eu nunca tinha assistido a Quinteto de Jazz, nunca tinha saído do meu mundinho lá. Cara, quando eu cheguei em Tatuí, se eu ver aqueles concertos, workshop, eu lembro que eu cheguei a chorar mesmo, assim, na plateia. É, bicho, eu batucava, assim, sabe, até meio sem noção mesmo, porque ficava, ah, bom, doido na plateia. E eu falei, e é isso que eu quero pra minha vida. Aham, que bacana. E foi aí, então, Tatuí foi o... a certeza, assim. 2006 não foi um ano que o Fred Mills tava lá, que ele tocou com um grupo de metais, foi isso, né? Sim, Jorginho tava lá também. Jorginho, trompete e tal. É, é, Fernando de Senha tava, o Vitor Santos. O Vitor Santos. Isso deve ter sido o concerto da Banda Sinfônica, da Orquestra. É, o Cambé se isolou com a orquestra de meninas lá. Sim, sim, sim. É, banda, né? Eu tenho o grupo de metais, que o grupo de metais era Diego Garbim, Rafael Sampaio. Olha o grupo de metais, cara. É. Diego Garbim, Rafael Sampaio, Reinaldo Isepe. Putz, é, tudo... É, eu conheci esses meninos tudo nessa época lá. Que maravilha, cara. Tudo isso. Bom, e é assim, Rodolfo, esse aqui é um canal de pistonista, né, cara? É um canal de pistonista, não tem como. Quem são, ou quais são, aliás, as suas referências no trompete? Putz, cara, isso é uma... A pergunta complexa é porque... Isso que acabou de acontecer aqui é uma referência pra mim, sabe? Ver as pessoas tocando... É claro que tem algumas que a gente tá mais próximo e coisa do gênero. Claro que tem uns grandes nomes que eu adoro, tipo, desde Clifford Brown, Tom Harrell, Miles, Dizzy, que são os do Fred Hubbell, que são os de todo mundo, né? Chet Baker, Kenny Dorham, Blue Mitchell, que já são uns caras que não é todo mundo que eu falar, eu gosto muito, assim, Blue Mitchell adoro, me identifico até um pouco o jeito de tocar. Claudio Rodit, Daniel, Diego Garbin, Sidmar, sabe? São todas referências e os colegas também próximos, sabe? E eu gosto muito de ouvir outros instrumentos também, eu ouço muito saxofonista, adoro Dexter Gordon, sabe? Sonor Rollins, apesar de ser um trompetista, adoro tocando trompete, né? Sim. Mas eu gosto de música, então eu gosto de ouvir tudo, assim. Sabe o que eu tava pensando aqui, Rodolfo? Vamos linkar, então, essa conversa nossa aqui já, a sua proposta, o seu curso. Vamos falar um pouquinho sobre isso, eu acho importante. Claro. Porque, cara, o trompetista, desculpa de eu falar isso, pessoal, mas geralmente o trompetista é muito trompete, trompete, trompete. É lógico que é legal, né? Se claro, afinal de quando a gente toca esse instrumento, né? A gente tá aqui por isso. É, mas eu acho importante isso. Eu estudei piano quando eu era jovem, né? Tive a oportunidade de estudar piano clássico em Terescaba, com a mulher do maestro Ernest Mali. Depois eu estudei com o Ricardo Lobo de Andrade, um pouco de música popular, né? Foi muitos anos que eu não toco e tal, e eu sinto uma necessidade muito grande de voltar a estudar, sabe? Trabalho é complicado, cara, porque é muito tempo trabalhando, aí você não tem aquela energia pra sentar e estudar e tal, né? Mas vamos falar um pouquinho então de música. Então, vamos lá, gente!